Você é louco? Eu tava muito gordo, olha isso, cara! E aí? Hoje eu vou contar pra vocês como que eu consegui perder 18 quilos com a dieta do Khan. Se prepare pra muita comédia e algumas dicas também sobre a dieta do Khan. Esse aí era eu quando não consegui resistir a um hambúrguer duplo com batatas fritas, pizzas. Até que eu achei uma dieta, pesquisando na internet sobre como emagrecer, e foi a dieta do Khan. Cara, foi demais pra mim. Eu fico fora de uma dieta e você pode comer carne à vontade. Eu amo carne. Sensacional essa descoberta pra mim. Na primeira fase, eu só podia comer proteínas. Adeus carboidratos. Mano, eu tava tão faminto, que teve um dia que eu até conversei com o Bife. E ele me respondeu, Ei, você vai me deixar sozinho aqui na frigideira? Nesse prato? Cadê o feijão? Eu fiquei louco! Só tinha ele lá. O farelo de aveia, ele era meu melhor amigo. Todo dia eu olhava pra ele e ele dizia, vai, você vai conseguir, você vai conseguir. Juntos nós vamos conseguir. Que vida, cara. Eu acho que eu tava ficando meio louco. Depois disso, veio a fase de cruzeiro. Aí eu comecei a colocar vegetais, legumes, né? Mas o que eu tava obcecado mesmo era por peixe. Cara, eu queria comer muito peixe. Que era diferente da carne, pelo menos. Mas eu não podia desistir, cara. Eu não podia desistir. Tava com muita vontade de comer doce. De comer... De comer coxinhas. E massas. E pizzas. Mas eu não podia. Mas eu tava obcecado. Obcecado por emagrecer. Todo dia eu pesava de manhã e de tarde. Você é o feijão mesmo, hein, Eduardo? Mas eu não podia deixar que essa coisa se fosse. Ai, minha bala. Nada, minha bala. Então, eu continuei. Eu não desisti. Eu ficava tentando, mesmo com muita medo. Muito medo de não dar certo. Mesmo com medo de querer comer doce. De ir numa festa e acabar resistindo. Comendo um bolo. Mas eu não desisti. Sabe o que é isso aqui? É o farelo de aveia. Olha ele aqui. Ele se tornou o meu melhor amigo. Me ajudava a fazer cu cu. No fim das contas, aquilo foi me transformando. Eu fui começando a gostar. Mentira. De comer comida saudável. De comer coisas grelhadas. De ver o meu corpo emagrecer. De subir na balança. É muito gostoso você subir na balança um dia. E no outro dia você tá mais mago do que o dia anterior. É melhor mesmo que ser 100 gramas. É gostoso demais. Eu não sei como essa dieta não é falada aí pra todo mundo. É a melhor dieta, cara. É muito rápido o emagrecimento. Quer dizer, não é assim de você ficar doente. Não é igual uma cirurgia que tira. Mas, ô, eu tô fazendo a dieta há quatro meses. Em quatro meses eu perdi quase 20 quilos. 18 quilos, cara. É rápido, né? Pô, todo mundo que me vê na rua. Ontem uma mulher me viu na rua e falou, Ô, como é que você faz pra emagrecer tão rápido? Quer dizer, pra mim não é tão rápido. Mas pra ela, que não me vê, fica um mês sem me ver, já vê a diferença. Pô, essa dieta tinha que ser mais propagada aí. Mostrada pra todo mundo. Um negócio bom de fazer pra você ficar magro. Salva a vida das pessoas. Negócio de gordura magra. Calma, calabreso. Você ficar gordo. Hoje eu tô mais magro, mais feliz. Vida ontem, sou rei de saudade. Gosto de colocar, de experimentar roupa. Essa roupa mesmo que eu tô usando aqui. Só que eu já tinha dado pra minha filha, que já tinha desistido dela já. Olha, e agora tá gostosa de usar. Magrinha, confortável. É outra vida. E quando acontecia de eu subir na balança, e a balança não mostrava que eu tinha perdido um pouco de grama de um dia pro outro, às vezes até aumentava um pouco, aí eu culpava alguma coisa. Não era por causa da dieta. Não, é porque tá frio. No frio eu não tô engordando. Ou é por causa do... que eu senti o cheiro de algum doce. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, né? E mostrando aí como que eu consegui, cara. Magrinha, se eu conseguir, você também vai conseguir. Você também consegue. comer carne, não é fácil, mas também não é difícil, cara. Então, você comer carne é muito gostoso. Pra quem gosta de carne, não tem desculpa de ficar gordo. Porque eu vou falar pra você, é bom demais. Eu vou deixar aí algumas fotos aí de como eu tô agora. Como eu tava antes. Pra vocês verem aí a diferença. Olha que diferença. Como eu tava. De como eu tô. Tô bem mais feliz. Confiante. Eu tenho vontade de tirar foto agora. As pessoas falam, Ó, vamos tirar foto. Eu sou a primeira pra você. Quero, quero tirar foto. Quero mostrar que eu tô magrinho. Uma delícia isso, cara. Hoje eu vou ficar por aqui. Mas, ó, não esqueça. A vida pode ser mais feliz, mais alegre. Conhece essa dieta. A dieta do Khan, pra mim, foi o enredo mais maluco que aconteceu na minha vida. Aprendi a como emagrecer. Você pode conseguir também. Beleza? Valeu! Obrigado. Não esquece aí. Pera aí que eu vou lembrar o que você não tem que esquecer. Não esqueça. Então, não esqueça. Se inscreve no canal. Compartilha aí com os amigos. Se você deu um pouco de risada nesse vídeo. Eu, passa pra outro. Ajudar também. A pessoa dar risada. Se divertir. Quem sabe até também se embrenhar nessa dieta do Khan aí. E emagrecer também. Não esqueça aí de dar um like. Ajuda bastante o canal. Beleza? Valeu! Obrigado! Que da hora. Que da hora. Eu gostei do vídeo hoje. Eu tenho um like. Ué? Você tá aí ainda? Eu lembro. Então, vou te falar uma coisa Se você quer emagrecer E além de emagrecer, ainda ganhar dinheiro Faça o curso de marmita congelada fit Você vai aprender a cozinhar E além de tudo, manter a forma É um combo perfeito Então, se você ficou aqui até agora É que você quer ajudar o canal Gosta do que a gente posta aqui E aí eu vou deixar o link aí Pra você conseguir fazer isso com a marmita fit Então, aprenda com a doutora Bruna Bosco Nutricionista, especialista em marmitas saudáveis Com mais de 27 mil alunas satisfeitas em todo o Brasil O congela fit é o segredo Pra transformar suas receitas saudáveis Em verdadeiras obras de arte E tem mais Além das aulas, você ainda terá acesso a bônus exclusivos Não perca essa oportunidade Faça sua inscrição no curso E leve as suas marmitas fit para o próximo nível Clique no link abaixo Comece a jornada rumo ao sucesso Galera, obrigado Pra todo mundo que ficou até aqui Um beijo pra todos vocês Um beijo do gordo Eu ia falar, mas agora eu não tô mais gordo Beijo do magro, então Tchau, tchau Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto